Boa noite, boa noite a todos, aqueles que nos ouvem, nos assistem. Quero mandar um abraço para o Zé Hilton, filiado do PDT, que é um dos pré-candidatos também ao PDT. Estava aí o Nenê também, Sorvetão, que é pré-candidato nas convenções que iremos realizar em breve. Eu vou começar respondendo o Edil. Primeiro, R$ 75 mil da vigilância, ele falou que tinha chegado semana passada na segunda. O dinheiro chegou agora na sexta-feira e a folha de pagamento já tinha fechado, deu tempo de montar o projeto, mas que eles vão receber. Segundo, é esse tipo de política que eu não gosto. Semana passada ele combinou comigo aqui, que para mim a vida é sublime, Boi, que tinha uma pessoa que estava com dificuldade de achar um medicamento. Falei aqui nesta tribuna, vai à minha sala amanhã das nove às dez, que nós iremos pessoalmente cobrar o secretário de saúde. Vê se ele apareceu em meu gabinete. Cobrei, sim, mas falou que tinha dado um jeito, não sei como, não sei por onde. Então, a gente tem que subir aqui, gente, e começar a falar a verdade. Começar, porque esse tipo de política vai ficando difícil cada vez mais, porque os eleitores que estão nos ouvindo lá do outro lado, ele vai ficando um pouco meio que enojado de certas atitudes. Vereadores sobem aqui, fazem denúncia, disparam a metralhadora, e tem que ter provas dessas coisas, porque são palavras bem relevantes e gravíssimas. Então, eu acho que tem que chegar, tem que apurar, tem que ver isso aí. Outra coisa dos 17 milhões também, caro presidente Elias Chudiek, uma moça uma vez falou, ah, cadê os 17 milhões que você aprovou? Aprovamos um crédito especial, eu como líder do governo, não subi aqui falando que tinha 17 milhões. Aprovamos um crédito de 17 milhões para que, se o terreno fosse vendido, nós já estávamos dando um aval para o prefeito gastar esses 17 milhões. Ponto, porque eles passam para a população que estão nos assistindo, e nós aprovamos 17 milhões que tinham no cofre do governo. Então, a venda foi embargada assim. Doutor Alde, esse é o plano B, de vender o prédio lá. Então, é só para a gente não esquecer um pouco essa pauta aí. Doutor Lapena, quando você falou das ambulâncias aqui do SAMU, eu conversei com o Ricardo Pereira, Roberto Pereira, ele me falou que a prefeitura até pensa de devolver isso para o governo federal. Imagine se isso que você passou estivesse na mão do governo federal com essa crise. porque era para eles mandarem recursos de R$ 500 mil, estão mandando menos de R$ 290 mil para atender. Então, a prefeitura está acabando bancando esses funcionários que você ouviu falar. Então, está segurando a bucha do governo federal, porque se estivesse realmente na mão do governo federal, essas ambulâncias não estavam nem rodando. Então, é só para dar um parecer aqui que eu também fui tirar informação por que que acontece isso. Eu também queria falar aqui, queria mandar também um abraço, que eu até esqueci para o Jefferson Achuda, que mandou uma foto lá do Hospital São Paulo, que estava tomando soro, viu? Ele mandou uma... É, ele está tomando soro porque ele está com uma pedreira. Eu até brinquei com ele, que eu ia arrumar uma britadeira para arrancar esse tamanho de pedra que deu no exame dele. Aqui também tem outras coisas. Teve vereadores que não quis, falou que não ia votar contra o projeto da CTA, porque não queria desalojar os funcionários daquele prédio. Infelizmente, vem um candidato e fala que no próximo ano, se for eleito, ia reabrir aquele prédio lá, o pronto-socorro. Então, quer dizer, o funcionário vai sair de lá de qualquer jeito, doutor La Pena. De qualquer jeito, vão ter que remover eles de lá. Então, o discurso de, às vezes, chegar aqui e falar que se preocupava com os funcionários da saúde, não é o mesmo discurso que estamos ouvindo nos rádios. Então, é só para ficar... E agora eu vou falar um pouco... Agora eu vou falar um pouco... Eu vou desabafar dessa política que nós estamos vivendo hoje. Hoje, eu tive o prazer de estar na inauguração daquele prédio magnífico, que é verba do governo federal, Boi, de 3 milhões e 200 mil reais. Eu quero enaltecer aqui o prefeito, porque, às vezes, a verba vem do governo federal. Mas, se o prefeito não montar projeto, não correr atrás desse dinheiro, ele não cai aqui na nossa cidade. Está de parabéns, que é um prédio de primeiro mundo. Isso me faz ter orgulho de ser político, porque é um centro especializado em reabilitação que vai atender Américo, vai atender Gavião Peixoto, Mutuca, Rincão, Santa Luz e Trabiju. Porque são pessoas que realmente vão precisar. São 4 mil pacientes por mês. E espero que as verbas federais não falte, porque é um projeto magnífico. O governo federal está de parabéns que mandou esse dinheiro aqui. Então, por outro lado, a gente vê uma política de uma benfeitoria que irá contemplar realmente a sociedade, o povo mais humilde. Eu acho que essa é a política do bem. Depois nós viemos aqui para essa casa, começamos a degradiar em cima de um assunto que é muito relevante. É lamentável, porque esta casa de vereador, hoje, tinha a chance de amenizar o sofrimento, a angústia, o desespero e a ansiedade daquelas 300 famílias que precisam ser contempladas com esse projeto. Então, esse tipo de política que nós vimos aqui hoje é que precisa acabar, que é vergonhoso. Mais um minuto, senhor presidente. Isso mostra que ainda tem vários parlamentares colocando o seu mandato acima do interesse da nossa cidade, da nossa população. Porque eu fui eleito pelo povo e eu tenho o objetivo de é justamente legislar o povo. agora, infelizmente, esse tipo de atitude que esta casa mostrou hoje para os nossos eleitores, para a nossa população, só desmerece os nobres vereadores dessa casa. Porque, como todos nós falamos aqui, o João argumentou muito bem, hoje eu queria votar. e esse projeto entrou na pauta, sim, com as assinaturas, antes do Jefferson e a Chuda passar mal e ir para o pronto-socorro tomar soro. Então, espero que semana que vem esse projeto entre e passe. Boa noite a todos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.